Oi, eu sou a deputada Isolda e aqui vai o resumo da nossa semana. Segunda-feira eu participei do lançamento do projeto O Campo é um Pau, da Companhia Máscara de Teatro, de Mossoró. Esse é um projeto que será realizado com a nossa emenda parlamentar, que vai levar teatro para as escolas da zona urbana, como também da zona rural. Enquanto o Lula baixava a gasolina, eu estava em Brasília com a nossa governadora. Fui na Caixa Econômica solicitar a superinterência regional aqui para Mossoró e abrir agências nesses nossos municípios aqui da região. Na quarta e na quinta nós estivemos na Assembleia Legislativa, participando das sessões ordinárias. E na sexta eu fui para a posse da nossa querida Raíssa, a nossa vereadora, que teve o seu mandato recuperado, porque na época da eleição houve fraude. E ainda na sexta-feira nós fomos para Rodolfo Fernandes. Lá eu tive o privilégio e o prazer de receber o título de cidadã Rodolfo Fernandes. Entregamos também um carro através de recursos da nossa emenda parlamentar para a Secretaria de Educação. Já no sábado fizemos uma reunião com as lideranças da região do Alto Oeste, ouvindo as demandas para o nosso mandato. No domingo fui na Cobal, comei a tapioca. No final da tarde eu fui para o ensaio da nossa grande quadrilume da fogueira. Terminou assim, clima de chão joal. Obrigada por nos acompanhar e nos siga pelas redes. Isolda Dantas, PT